Hoje você vai descobrir uma técnica de telepatia usando lei da atração em que você vai ser o criador. Você vai criar uma realidade com o poder da sua mente. Hoje, durante 5 minutos, você vai ser o criador da sua realidade. Você vai experimentar como é ter controle sobre o universo e influenciando os fatos ao seu redor. Depois que você terminar a técnica, a pessoa vai te procurar. E quando isso acontecer, escreve um comentário. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque eu estou preparando outros vídeos sobre telepatia. Vou te revelar como é a técnica de hoje, mas antes eu preciso te explicar que não adianta eu te passar a afirmação e você fazer só por fazer. Você precisa ter intensidade, precisa elevar sua frequência, precisa ter muita energia envolvida. Quanto mais intensidade, mais frequência e mais energia, mais poderosos são os resultados. Não adianta fazer só por fazer. Fazer desanimado. No momento da técnica, você tem que focar na técnica e tem que colocar muita intensidade. Você tem que esquecer os problemas ao redor. Você tem que esquecer os problemas. Esquecer o trabalho, esquecer a família, esquecer tudo. Você vai se concentrar só na técnica. São apenas 5 minutos. Você consegue se concentrar aqui por 5 minutos? Focar por 5 minutos? Tem que concentrar só na técnica. E tem que estar com a vibração positiva. Se você agora está com ansiedade, não faça. Se você estiver desanimado, não faça. Se você estiver duvidando, não faça. Você tem certeza? Está convicta? Está com a energia positiva? Pronta para fazer a técnica? Sem ansiedade? Sem tristeza? Sem questionamentos? Apenas acreditando em você de todo o coração? Então vamos lá. Vou te conduzir nessa telepatia. Você vai ser a fonte criadora. Usando as vibrações do universo a seu favor. Você quer atrair uma pessoa. Qual é a afirmação então que você vai usar? A afirmação vai ser. Você me procura agora. O desejo é apenas um. O resultado é apenas um. Ele pode te procurar de várias formas. Pode ser por mensagem, por ligação, ou batendo na sua porta. Mas o resultado é esse. Ele te procurando. Então vamos lá. Relaxe. Relaxe. Respire profundamente. Pode fechar os olhos se você quiser. Ou pode ficar de olhos abertos. Como você achar melhor. Limpe a sua mente. Relaxe. Fique bem relaxada. E agora você vai ver na sua mente a pessoa sorrindo para você. Ele está olhando para você com um olhar apaixonado. Veja esse olhar, esse semblante de apaixonado que ele está fazendo para você agora. Agora eu vou te passar alguns comandos que eu quero que você imagine que você está falando para ele. São os comandos que você vai dar para ele. Você olha para ele agora. Você olha para ele agora e você diz, você me procura agora. Você me procura agora. Você me procura agora. As nossas mentes estão conectadas. Nossos corações estão conectados. Nossos corações estão conectados. Nossos corações estão conectados. Você me procura agora. Você não resiste. É mais forte do que você. Você me procura agora. Você sente um impulso inexplicável. Você quer entrar em contato. Isso fica cada vez mais forte. Você me procura agora. Você me procura agora. Existe uma conexão se fortalecendo. Eu estou atraindo você agora. Você sente vontade de me procurar. Os nossos pensamentos estão conectados. Você quer me encontrar imediatamente. Cada vez que eu penso em você, você tem um impulso irresistível de me procurar. Nossas mentes estão sintonizadas. Você me procura com entusiasmo. Você me procura com amor. Você me procura com paixão. Você me procura com desejo ardente. Você me procura com respeito. Com carinho, com atenção. Você me procura agora. Eu emano energia positiva. Eu emano amor a você. Eu emano gratidão pela sua existência. Eu amo você e você me ama. E você me procura agora. Você se sente compelindo a entrar em contato comigo agora. A atração entre nós é muito forte. Você não consegue resistir ao desejo de me procurar. Você me procura. Você não resiste. Eu sou a sua prioridade. Você vem ao meu encontro. Você me procura. A nossa conexão é intensa. Você sente urgência em falar comigo. Você está sendo guiado para essa telepatia. E você me procura agora. Cada vez que eu repito essa afirmação, você sente a necessidade irresistível de me procurar. Você me procura agora. Você me procura agora. Você me procura agora. Eu quero. Eu posso. Eu acredito. Eu creio. Você me procura agora. Eu posso e eu creio. Você me procura agora. Eu posso. Eu creio. Eu consigo. Muita energia. Muita vibração. Muita intensidade. Veja no seu mental. Essa pessoa te procurando. Veja ele sorrindo para você. Veja a pessoa feliz porque ela te ama. Veja a pessoa apaixonada por você. Sempre com muita potência. Coloque intensidade. O máximo que você conseguir. Enorme felicidade. Transbordando de felicidade. Muita alegria. Muito prazer. Muita emoção. Você se comove. Pode deixar a lágrima rolar. Pode chorar. Pode liberar o que você está sentindo. Chega de prender. Não prenda. Agora é o momento de soltar. Solta. Pode soltar. Quanto mais emoção, melhor. Intensidade. Potência. Vibração. E dê um comando. Você me procura agora. Você me procura agora. Você me procura agora. Cada batida do meu coração ecoa em você. Você corre para me encontrar agora. Você me procura agora. Minha paixão por você é irresistível. Você não consegue resistir. Você sente o mesmo. Você sente o impulso de me procurar. Você me procura agora. Você é a razão do meu sorriso. E eu sou a razão do seu. Essa conexão nos leva a estar juntos. Hoje e sempre. Você me procura agora. Meu amor envolve você como imã. Você busca a nossa união nesse momento. Você me procura agora. Nossas almas estão entrelaçadas. Você é guiado até mim. Você me procura agora. Eu sou o seu desejo mais ardente. Você se entrega. Você se rende. Você não resiste. Você me procura agora. A atração entre nós é muito intensa. Você se sente impelido a me procurar. Cada pensamento envolve o nosso amor. Você me procura agora. Agora o universo conspira para nos unir. Tudo que você quer é me encontrar. Eu sou o amor da sua vida. Você se sente destinado a mim. Com todo o seu ser. Você me procura agora. Muita emoção. Muita emoção. Muita frequência. Muita vibração. Sinta isso. Sinta. Sinta estremecer. Sinta a sua energia. Eu estou sentindo. Você está sentindo também? Muita comoção. Pode soltar. Pode vibrar. Ele vai te procurar. Se você não tiver resultado. É porque você fez algo errado. Você não vibrou o bastante. Não teve a frequência certa. Então você pode em outro momento. Fazer a técnica de novo. Faça até conseguir. Você vai conseguir. Eu tenho certeza. Essa técnica não falha. Depois escreve um comentário para contar o resultado. Te convido novamente a se inscrever no canal. Porque eu estou preparando outros vídeos sobre telepatia. Vou deixar uma dica extra. que é você assistir aos outros vídeos que tem aqui sobre lei da atração para o amor. Os vídeos vão te revelar o que você precisa saber para desbloquear a sua vida. Vou deixar aqui uma indicação de playlist para você. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.